É cada vez menor o número de leitos para obstetrícia no Brasil. Um problema que afeta o setor de saúde público e privado e que tem causado dor de cabeça aos pais na hora de planejar o parto. Flávia esperava que o último mês de gestação fosse apenas para finalizar os detalhes da chegada de Arthur. Depois de mudar de obstetra sete vezes, ela finalmente achou o profissional que lhe inspirou confiança e com quem fez todo o planejamento para ter o bebê por parto normal na Casa de Saúde Santa Terezinha, na Tijuca, bairro onde mora na zona norte do Rio. Mas há algumas semanas, ao procurar a unidade com crise de hipertensão, o susto. Descobriu que o serviço de emergência obstétrica necessário em casos de parto normal foi encerrado. Ao entrar em contato com a operadora do plano, foi informada que o único local onde pode ser atendida agora fica em Campo Grande, a 45 quilômetros de casa. Se eu passar mal, eu tenho que demorar mais ou menos duas horas para conseguir ter acesso a um hospital com emergência obstétrica. Com o risco de desenvolver diabetes gestacional, Flávia voltou para casa sem atendimento e com um medo de que o parto seja feito por um médico desconhecido, já que provavelmente vai ter que recorrer à rede pública. É muito excepcionante. Tenho mais de quatro anos de plano que eu pago todo mês. No momento que eu realmente estou precisando agora, eu não tenho acesso. O problema enfrentado por Flávia é apenas um, entre tantos outros relacionados à crise nessa especialidade médica. De acordo com dados do Ministério da Saúde, há uma queda acentuada no número de leitos de obstetrícia clínica no Rio de Janeiro. Desde junho de 2012, caíram de 620 para 461. Curitiba e São Paulo são exemplos de cidades que também convivem com o problema. Na capital paranaense, pelo menos cinco hospitais que tinham maternidade foram fechados nos últimos dez anos. E outros cinco desativaram o setor. Já em São Paulo, um dos mais tradicionais hospitais, o Santa Catarina, vai encerrar as atividades da maternidade no fim de outubro. Isso explica facilmente a questão econômica. O leito obstétrico é um leito que rende pouco para o hospital. Para ele, são necessárias medidas efetivas por parte do poder público para reverter o quadro. Precisamos criar mecanismos de tornar esses leitos obstétricos mais atraentes. Talvez desonerando impostos, talvez exigindo um percentual de leitos voltados à maternidade. Tem que se encontrar um mecanismo, porque se deixarmos exclusivamente o mercado se regular, esses leitos vão rarear cada vez mais. Nós temos que ter, pelo menos, uma remuneração justa para os procedimentos. Porque senão você nem tem o profissional médico, nem tampouco o profissional de enfermagem para poder, se você botar uma maternidade, pela menor ou maior que ela seja. A Agência Nacional de Saúde informou que qualquer alteração na rede de serviços deve ser informada pelo plano de saúde aos consumidores, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Se não houver alternativas de atendimento, os usuários devem procurar a ANS para reclamar. A Unimed Rio afirmou que, além do Hospital Juari, citado na reportagem, há outros dois estabelecimentos credenciados para o serviço de emergência obstétrica para o plano Alfa. A operadora acrescentou que a redução na oferta desse serviço tem ocorrido por decisão dos prestadores.